A parada é muito louca Grita aqui no Marabara Só quem quer pichar na boca Ui, só quem quer pichar na boca dansa você quer pichar na boca Ui, Zizinho é Cri Agora o universo هيc Titânico é uma união MC Bunyu Lume permite xandão Tá na d'operta da galera É sensação desse velho Nos corpos utilizam Confina o papel no chão Alcune do Tocantins, do Goiás dos seus irmãos Mas é desagradável se oferecer um pouco de saúde Mas é desagradável se oferecer um pouco de saúde Mas é desagradável se oferecer um pouco de saúde Vamos acampar, para aqui dentro do alto Vai! Não precisamos procurar, mas é só aqui que existe Hoje eu te torpeio pra dançar com ditame Pra dançar com ditame Não sei se eu me anjo a rolar com o rio E se eu for dar a coisa que vai dar de um desfim Hoje eu sou maravilhoso, eu sei o que eu quero dizer E se eu me anjo a rolar com o rio Eu sou a raça, me anjo a rolar com a rolar com o rio Não sei se eu me anjo a rolar com o rio Se eu me anjo a rolar com o rio A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê o Grito com a Maria Eduarda? Cadê o Grito com a Maria Eduarda? O Grito com a Maria Eduarda? Cadê 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 o Grito com a Maria Eduarda? Cadê? 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 Obrigado.